Estamos aqui mais uma vez Sim, estou aqui de novo com o meu café Gravando mais um Rig on Fire para vocês Hoje trouxe uma coisa muito interessante para os roqueiros convictos, maconheiros Fãs de Pink Floyd, Jack White e bandas que usam fãs Ou fãs, como diriam os americanos Então vamos logo ao que interessa, que é o seguinte Vamos hoje mostrar a diferença entre Big Muff fãs americano e o Big Muff fã soviético Ah, existe um Big Muff soviético? Sim, você que é novato e não conhece porra nenhuma de rock'n'roll O Mike Matthews, que é o proprietário da Electric Harmonix Que eu fabricava os Big Muff na década de 70 A empresa quebrou no meio da década de 70 E depois disso ele forneceu umas tecnologias para cá e no Japão E entre uma coisa e outra Entrou no negócio de válvulas, de amplificadores volvulados E paralelamente continuou tocando a Electric Harmonix Mas nos anos 90, após a queda da Cortina de Ferro Para quem não sabe o que é a Cortina de Ferro Eu recomendo uma leitura histórica aí Porque é um termo usado para definir a União Soviética Que é a Cortina de Ferro, porque não passava nada lá para dentro Porque é um sistema comunista muito mão de ferro no meio da Guerra Fria Que era completamente contra os Estados Unidos Os Estados Unidos contra... Você já sabia mais ou menos da história Se não sabe vai estudar um pouco Depois do Mikhail Gorbachev ter feito a perestroika Que é o que derrubava a Cortina de Ferro E transformava a União Soviética num país com o mercado aberto E começou a basear a sua economia em produção de bens de consumo E etc, etc, etc O que acontece? O Mike Matthews, que é o dono da Electric Harmonix Foi um dos primeiros, ou o primeiro americano A ter acesso à fábrica de válvulas militares da União Soviética Porque a coisa ficou mais amigável e tal E a União Soviética tinha muita necessidade de começar a incrementar o mercado Então eles exportavam válvulas para os Estados Unidos Um dos caras que começou a trazer válvulas soviéticas para os Estados Unidos Foi o Mike Matthews Por exemplo, se eu não me engano, a L-34 dos amplificadores Marshall Foram usados muito em MIGs, que é um avião de caça russo Bom, enfim, não vou ficar dando aula de história aqui O lance é o seguinte O cara transferiu alguns business dele para a União Soviética E daí, como se tinha acesso a algumas tecnologias e alguns componentes Que haviam similares americanos, mas com diferenças Criou-se uma versão soviética do Big Muff A Electric Harmonix teve, se não me engano, uma sede na União Soviética Durante os anos 90 Após a queda da cortina de ferro e a abertura do mercado, enfim E aí ele começou a produzir alguns pedais E aí esse pedal ficou muito histórico E aí o que acontece? Teve várias edições desse pedal David Gilmore usou esse pedal Tanto usou o Big Muff americano Quanto usa o pedal, a versão soviética E após muito tempo A Electric Harmonix lançou Diz o Mike Matthews numa entrevista recente Na Guitar World Diz que é o seguinte Ou Guitar Player, não lembro exatamente Ele diz o seguinte Que este pedal que eu estou mostrando aí para vocês Que é o Big Muff soviético Essa versão mini É exatamente igual ao original Feito na América Mas exatamente original ao soviético E eles tem diferenças gritantes Eu diria o seguinte O Big Muff americano é bem escandaloso Pé na porta Aquele fãs nojentão Bem Jack White Bandas nervosas desse tipo Que tem esse som de fãs bem nojento Beira assim algumas bandas mais stone metal Assim também Bom, enfim Vocês vão ver aí E eu acho que o soviético Ele é um pouco mais refinado Ele tem mais Ele dá uma arredondada na onda Apesar de se tratar de um fuse A onda ser bem quadrada Porque só tem harmônicos ímpares Enfim O lance é o seguinte Eu fiz um teste aí E para mostrar as diferenças E por que que tanta gente gosta Tanto do soviético E tanta gente gosta tanto do americano Eu particularmente gosto dos dois Usaria eles em situações distintas E eu entendo muito Por que que David Guilherme gosta tanto Da versão soviética Enfim, está aí Dá uma olhada no vídeo Daqui a pouco eu volto 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 E a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Observar algumas bandas mais alternativas como Korn, bandas como River Sons, tem uma série de pessoas que usam Fuzz, Fuzz está na moda agora de novo, ele já esteve na moda nos anos 90, agora ele está ficando na moda de novo, porque tem muita banda mais Stone, tem bandas de metal usando Fuzz junto com amplificadores, ele não tem esse Chunk Sound, característico do metal, mas ele é muito nervoso e também serve para algumas ondas de metal. Isso é uma questão de criatividade, não é legal colocar regras na arte, porque arte não é para ter regra, aqui estão minhas redes sociais, me sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, interaja comigo lá, dá um like lá na minha parte do Facebook, marque seus amigos no Facebook quando aparecer o vídeo na sua timeline e é isso aí, dá um pulo na loja Region Fire, confira essa nova camiseta, estamos aqui mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho para você ser notificado de que os vídeos entraram no ar, e não esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, dá um dislike, me xinga, deixa nos comentários, fila se você é um bosta, e é isso aí, vejo vocês na segunda-feira com lindos comentários, respondendo perguntas, um beijo, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.